Olá, mais um Visita na TV, aqui na Rede Amigos da Cultura e também pra você aí na TV Votorantim que nos acompanha. Hoje eu tenho uma convidada que ela é chique, sabe? Mas não é esse chique assim, ah que chique, que glamour, não. É a simplicidade e cultura de moda, a gente vai falar. Estou aqui com Pathy Madureira, obrigada pela sua visita. Obrigada a você pelo convite. Então, esse chique que eu quis dizer é porque é aquela história, você estudou moda, fez um trabalho de moda e eu quero saber da sua carreira. O que você estudou, além de moda, ela estudou outras coisas e como você está trabalhando hoje. Detalhe, ela é de Sorocaba e está voltando pra cá agora. Conta um pouquinho da sua trajetória nesse mundo da moda. É, eu me formei na FAP, né? Nossa, muitos anos a FAP, muitos anos. Em São Paulo? Fui em São Paulo, fui fazer faculdade lá. Fiz faculdade de moda e marketing. Na época, na verdade, foi a primeira turma de moda. Eu fiz daí moda, marketing, acabei a faculdade e queria ser estilista, na verdade. Tá. Só que eu tinha problema com modelagem, né? Aqueles moldes de roupa eu tinha problema, então eu acabei optando em trabalhar com moda, mas com produção de moda. Junto com isso, com a minha experiência de marketing, que eu também trabalhei em agência de publicidade, eu acabei trabalhando em agência de modelo. Vendendo modelos, entendeu? Que é Booker, né? Booker, é. Então, é produtora e Booker. É esse o seu trabalho oficial. Tudo ligado a produção, tudo ligado a moda, produção de moda, produção de desfile, produção do que for, ligado a moda e também trabalhei muitos anos como Booker vendendo os modelos em São Paulo. E como que vende um modelo? Como pra quem não entende aí essa linguagem desse mundo de vocês, né? Como que vende um modelo de moda? Como que funciona? É assim, o modelo chega pra gente completamente despreparado, né? Cru, como a gente diz. E a gente dá, vamos dizer, uma repaginada na pessoa. Ensina a se vestir, ensina a caminhar, ensina a se portar, tem aula de boas maneiras, tudo. A agência acaba colhendo esse new face e consegue fazer dele uma estrela, ou dela, no caso. Tá. E aí essa menina fica preparada com material maravilhoso, com cabelo novo, com roupas bonitas, que não precisam ser roupas caras, roupas bonitas, bem vestidas. É, nem sempre tudo que é caro é, né? É. E aí a gente lança essa menina no mercado. Como? Enviando e-mail pros clientes, apresentando pros melhores clientes, né? De moda, de São Paulo. A gente apresenta pros melhores clientes a menina. Em um mês, se essa menina é boa, em um mês já tem um retorno. Eles ligam pra gente, pedindo a menina pra fazer uma campanha, ou um desfile, ou o que for. E daí essa menina começa a carreira dela. Então, a nossa venda é, eu ofereço o produto, que é o caso é modelo. E aí o cliente me retorna com esse pedido de trabalho. E aí é essa toda a evolução. Eu fico lá atendendo o cliente, eu sou apressadora de serviço do cliente e da modelo. Porque eu vendo ela para um outro cliente. Tá. Aí você, esse é o trabalho na agência. Na agência. E o trabalho de produção. Você falou, faz vários tipos de produção. Desfile, revistas também, né? É. Vitrines, esse trabalho com as lojas. Tudo. Como vamos ver pra nossa realidade? Como funciona? Então, tem uma boutique, tem muitas, isso é no capa, você tava fora e eu acho que viu a diferença, né? É, porque cresceu muito. Como que faz? Aí a boutique tá, o pessoal montou a boutique e, né? Então, no caso, daí seria uma consultoria de moda. Tá. A pessoa monta uma boutique e ela precisa ter um... vamos ver, ela precisa ter uma imagem pra vitrine dela. Tá. A gente vai fazer um estudo do que essa pessoa, qual é o tipo de roupa que ela vai vender. É mais pra senhora, é mais pra menininha, é plus size, que hoje é plus size, então muito em alta, muito importante, que é a realidade da mulher brasileira. E daí a gente vai fazer esse estudo juntas e aí a gente vai fazer a vitrine dela baseado nisso, com toda essa imagem de moda. Aí tá, como eu participo até da parte das vendedoras, se as vendedoras são preparadas ou não pra venda da loja, isso é muito importante, atendimento com o cliente. Aí tem os eventos de moda, quais são os eventos, quais datas que a gente tem que fazer os eventos pra trazer os clientes pra loja. Eu faço tudo isso junto a uma assessoria que eu dou, até a loja aprender a andar sozinha, entendeu? E as lojas que já existem, que já estão no mercado, que eu até tenho conhecido muitas lojas boas aqui, eu ofereço também um desfile interno na virada da coleção, que chama Trunk Show, que é um desfile com poucas meninas, onde a cliente apresenta as melhores roupas que ela tem, pras melhores clientes, as que mais consomem. É fechada, ela oferece um drinkzinho, uma comidinha, tudo muito chique, porém tudo muito simples, pra que a cliente saia do desfile consumindo, comprando a roupa dela. Dali mesmo. É o intuito desse Trunk Show. Isso é coisa nova também que vem acontecendo, né? Porque a praça do acaba é uma coisa muito nova e é muito diferente do que geralmente tá acontecendo, que é um coquetel maior, envolve muita gente, não. Esse é muito mais íntimo, é convidado alguns colunistas, tudo muito íntimo mesmo, pra que tenha um retorno pra cliente. Porque às vezes ela entra num evento muito grande e ela não tem o retorno que ela quer. Então é melhor às vezes fazer uma coisa mais íntima. E às vezes o investimento é muito, né? E já tá na troca de coleção, já vai ter que gastar, já tá gastando aí, né? Com essa produção interessante. E produção de revista? Porque, nossa, a gente vê tanta coisa bonita, né? No dia a dia, revistas aqui da região, revistas nacionais. Aqui na região tá crescendo muito. Muito legal, né? Muito, muito. E como que é feita essa produção? É estúdio? É como funciona? Na verdade, revista, o editor da revista te passa uma pauta do que ele vai precisar. Geralmente é um tema, né? Cada editorial é um tema e aí dentro desse tema nós vamos fazer uma história mais romântica. Então, aí eles escolhem a modelo, não é o produtor que escolhe, dificilmente o produtor de moda escolhe a modelo, é a edição da revista. Isso é trazido pra gente, você faz toda a produção nas lojas onde você já costuma pegar as roupas pra fazer as produções. Passa um dia todo no estúdio, colocando a roupa no modelo e já tudo editado como o editor quer. Então, eu apresento os looks pra ele. É um roteiro, né? É um roteiro. E ele escolhe o que ele quer pôr. E aí eu entro com a minha assinatura, vamos dizer assim, né? Com alguma coisa que mostre, bom, aquele trabalho é da Pathy, entendeu? Tá. Então, daí isso é um dia todo de estúdio com essas trocas de roupa e rola daí a produção. E Pathy, fala uma coisa, você já trabalhou com muita gente aí que a gente vê, famosa, conta algumas histórias aí, algumas pessoas. Eu trabalhei com, na verdade, a pessoa mais famosa, assim, que eu trabalhei foi o Janikini. Ai, que sonho, que inveja. Agora sou obrigada a falar. Porque assim, pra mim é um homem, são dois homens mais bonitos do Brasil. O Janikini e o Rodrigo Santoro. Mas o Rodrigo era muito menino, muito, muito menininho. Hoje ele é, 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 eu tinha muito contato, muito contato não, mas eu tinha um certo contato com o Rodrigo quando ele namorava a Ellen Jabur, que a Ellen Jabur era a minha modelo. Eu cuidava oficialmente dela, tipo, era book personal dela por um tempo. Aí eu tinha um contato com o Rodrigo. Mas o Janikini, ele foi meu primeiro, vamos dizer, quando ele não era famoso como ator, mas ele era muito famoso como modelo. É, muito. E ele era de uma gentileza, uma pessoa maravilhosa. E daí, depois de um tempo, ele acabou entrando na Globo, fez as novelas, e depois a gente se reencontrou, tipo, cinco anos depois, que ele já era um grande ator. E eu ali, quietinha, falei, vai me reconhecer, imagina. E aí ele atravessou o salão pra me beijar, Pathy. Ele parece ser assim mesmo. Tanto que ele fez essa história de vida que ele teve aí, só foi todo esse sucesso por ser real e por ser ele ser o que ele é. Ele é verdadeiro, ele é uma pessoa maravilhosa. É um cara família, então a gente, bacana. A Yasmin Brunet, que eu cuidei da Yasmin desde os 13 anos de idade. A Luísa chegou na Ford, na época era diretora da Ford, a Ford Models. A Luísa chegou na Ford e me entregou a Yasmin. A Yasmin era uma menina super revoltada pra vida. E aí eu consegui mostrar pra ela como era o mundo, como valia a pena, que ela era uma menina linda, ou já era uma mulher linda, mas ela era uma menina linda. E aí a gente conseguiu criar uma amizade. Hoje a Luísa é minha amiga, ela me atende no telefone, é uma pessoa incrível. E cuidei da Ellen Jabur, da Mariana Weicker, que hoje tá na Liga, da Band. Ai gente, tanta gente. Álvaro Giacomossi, que também foi um grande top model. Marcelo Boldrini, Paulinho Vilhena. Paulinho Vilhena foi o primeiro ainda. Ele é meio maluco, dois meses, como parece? Então, menino, ele não era. Ele era super de família, os pais dele são de Santos, ele era tão nenê, tão perfeitinho. Na época, quando ele começou a fazer Sandy Júnior, foi bem antes que eu conheci ele. Ele era perfeito, ele era aquilo da Sandy Júnior. Ele era aquilo, sabe? Aí a gente acabou que se afastou, nunca mais vi, né? Porque acabou virando a toda. Seguiu, né? Comecei a ver as atitudes dele, não é o Paulinho que eu conheço. Mas é legal, ele não tem nada contra. O Malvino, Salvador, agora da novela também. Outro feio! Era modelo da Liga Keep na época e o Malvino tem uma história boa. O Malvino é baixinho, né? Ah, é? É. O Malvino tem... Televisão engana, né? Um metro e oitenta e um, dois, por aí. E na época que ele era da Liga Keep, eu era Booker Fashion, fazia os desfiles de São Paulo Fashion Week. E o sonho dele era fazer São Paulo Fashion Week. Então ele vinha para o velhinho. Mas ele não tinha altura. Por favor, me põe para o velhinho e dizer, Malvino, não rola. Você não tem altura, não tem nem como te oferecer para os desfiles de moda masculina. Ai, pelo amor de Deus, poxa, meu sonho. E ele sempre foi muito comercialzão, porque ele é esse homem lindo, mas ele não tem nada fashion. Ele era um homem comercial. Eu disse, ai, vai lá fazer esse comercial, por favor. E ele, não, não, não. Eu vou fazer teatro, vou entrar na Globo e eu ainda vou fazer esse São Paulo Fashion Week. Porque eu dizia, aham, aham. Olha só. Porque eu nunca imaginei. Hoje ele está na Globo e ele fez esse Ricardo Almeida. Então convidaram ele para mandar o Equipe Fantástico. Logo que ele entrou na televisão, ele fez esse Ricardo Almeida. Ele foi convidado e eu estava no backstage. A hora que ele entrou, ele falou, te falei que eu ia fazer um dia? Eu falei, ai, eu estou aqui. Mas isso é bacana, a história, a persistência dele. Ele é, ele é, ele é uma pessoa, uma pessoa também sensacional. Merece estar onde está. Eu não sou de ter medo. Eu sempre me joguei na vida em tudo, sabe? Eu sou cara de pau, se você falar para mim, Pathy, vai falar com fulano que eu tenho vergonha, eu falo. Eu nasci para falar. Eu falo com quem você quiser que eu fale. Que bom isso. Não tenho vergonha de pedir. Acho que quando você precisa, você pede. Apoio quem for parceiro, precisa de mim para qualquer coisa. Eu vou com tanto que tenha verdade na história. Carlyss me chamou, eu venho e venho a hora que vocês precisarem. Porque eu quero estar acercada de gente de verdade, sabe? Então, eu nunca tive medo, mas com o filho... Ah, não é por você, né? Você fica com medo. Já tem mais uma. Mas aí deu certo. Graças a Deus as coisas estão rolando aqui. Eu estou adorando, porque estar aqui é maravilhoso, sabe? Eu falo que o pôr do sol daqui é o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Porque em São Paulo você não vê pôr do sol. É mesmo, faz 20 anos que você não vê o nosso pôr do sol. Não, e eu moro no alto ali da Armando Panunzio. Tá. Então, tem um, é bem no alto, tem aquele vale todo que você vê. Ah, é muito bom. Às vezes eu paro ali e fico olhando. Não tem, você não tem isso em São Paulo. É, então, tá poluído já, né? Tá escondidinho em algum canto, mas não consegue ver, né? Então, aqui eu vejo. Então, fala aí pra quem está te vendo, te revendo, que eu tenho certeza que muita gente vai falar, ah, Pátia Madureira voltou, seus contatos, e-mail, telefone, que você passar até pra procurar pra trabalho e pra parcerias novas. Sim, lógico, que precisar, lógico, tirar dúvidas. Também tem uma parte que eu converso muito sobre... Agora eu vou começar a escrever uma coluna no Jornal da Ipanema. Legal, parabéns. Dúvidas de moda mesmo. Isso é muito bom. Que é pra... Tenho dúvida de uma roupa pra usar num evento de moda. Ah, e combina isso com aquilo. Eu falo, digo, mostro, mando material por e-mail, a gente consegue fazer essa consultoria por e-mail. Isso também é muito importante. Então, os meus contatos são... Meu celular, 11, que é de São Paulo ainda, porque eu trabalho lá, 9-4243-8383. A gente vai anotar no Jornal da Ipanema. Número 2, arroba gmail.com. É isso. Tá bom. É isso. Essa é Pátia Madureira, Sorocabana. De volta à nossa terra, nossas origens. Sorocaba. Eu falo Sorocaba, Votorantim. A gente tá tudo aqui interligado. Prazer conhecê-la. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E vocês continuem com a programação aí, que tem muito mais pela frente. Tchau. Tchau.